Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Juca e Família. Eu sou a Samara e mais um dia aqui no Recanto Navegantes. E eu vou mostrar pra vocês o que o Paulo está fazendo hoje, o Paulo e o Noel. Fala bom dia pro pessoal. Fala oi, pessoal. Ei, vem aqui. Vem aqui e dá bom dia pro pessoal. Não quer? Não quer? Então tá bom. A primeira janela que tirou? A primeira janela aqui da barca tirada ficou perfeita. Não tem podre? Não, não. Tá bonito? Tá zero. Mais uma conquista aqui, gente. Navegantes, Juca e Família. Juntos aqui. É nóis. Vocês de lá e nós de cá. Essa dobradinha. É, olha lá. Vai dar rolê? Vai! Muitos rolê, né? Se Deus quiser, muitos. Gente, estamos aqui ainda com eles aqui no sítio deles, sítio dos navegantes. E aproveitar, né? Devido ao tempo estar ruim aí, a gente deu uma segurada pra sair, viajar, fazer esse rolê junto pro litoral. E estamos aqui mexendo, né? Na barca aqui, ó. O Noel está montando. O Paulo se ofereceu. É, eu falei pro Noel. Aproveita, cara, que o tempo tá ruim, a gente tá aqui. Vamos mexer com esse trem aí. Vamos agilizar. Afinal, quem fez o Juca foi o Paulo. É, a gente não manja muito, não, mas tem uma noçãozinha, né? A gente aprendeu falando, né? Toda ajuda é bem-vinda, viu? Mas é isso. Aproveitando que ele tá com vontade de trabalhar. É, bota o outro pra trabalhar. Vamos trabalhar. Não vai ser caseiro, mas pelo menos vai ajudar a deixar a barca só no grilo. Exatamente. E aí, já tem uma janela pronta, ó. Olha lá. Ela abre e fecha. A janela da cozinha. Mais uma janela retirada. Que top, amei. Segura, ó. Vai cair. Segura esse trem, pelo amor de Deus. Bora tirar mais uma aqui. Rapaz, olha. Segura aí. Olha aí, ó. Mais uma retirada. Isso aí, galera. Olha esse lado aqui, ó. Olha a felicidade desses navegantes. Olha. E aí, meu amigo Noel? Vai ou não vai? Hoje vai dever na escala ou não vai? Tô gostando que a ferragem tá 100%. Olha. Lindão, galera, ó. Sem ferrugem nenhuma, ó. Isso aqui não é ferrugem, não. É sujeirinha mesmo, ó. Olha lá. Só sujeirinha nos cantinhos. Nada que um talentinho, uma limpeza, resolva. Vamos partir pra lá. Bora. Ó o culpado lá, ó. Ó, aqui tem mais, ó. Vamos arrancar agora, de primeira mão, pra vocês. Vamos lá. Fácil, né? É. Dá um trabalho tirar isso aqui. Se bem que a gente tirou uma ali que não tinha. Como é que tá a ferragem? Top. Gente, retiramos uma ali, ó. A última não tinha. Faz um pouco mais de força, mas... Deu tudo certo. Olha. Maravilha. Não tem nada de cola. É que você tem que fazer, quando não tem os bracinhos, um esforço maior. Aí, vai batendo aqui nos cantos, ó. Ela vai pulando pra fora. Mas tem um detalhe. Se você não souber atirar, tem que tomar muito cuidado. Porque pode quebrar um vidro, né? Aí é prejuízo. Ou até a janela, né? Bora aqui colocar. Já que temos o recurso, vamos colocar o recurso. Pra que sofrer? Fala aí, Noel. Poupizeira. Poupizeira. É, poupizeira. Bora, bora, menino. Vamos tirar essa janela? Tá preparado aí, já? Eu achei que você já ia tirar ela no muque aí, puxando aí. Você é tão valente que tomba o outro, mas a janela não sai. Olha, galera, ó. Puxar o braço aqui, ó. Ela já vai destacando, ó. Vai dando aquela forcinha. A gente vai puxando com a borracha junto. Porque automaticamente ela vai descolando. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Essa tá mais complicadinha aí. Segura a moldura aí do lado aí, ó. Deixa ela sair junto. Deixa ela sair junto? Ah, então beleza. A borracha ali em cima. É por causa da moldura que ela não veio. Tirar a moldura aqui. Aí. Pronto. Agora ela vai linda, ó. Pronto. Mais uma janela. Finalizamos a retirada da janela. Olha lá. Uhul. Tem mais janela? A barca do meu amigo Noel está sem janelas. Vai ter que fazer o fechamento. Vamos terminar aí de fazer essa desmontagem. Tirar essas laterais. E se possível, tirar esse piso também. Pessoal, agora estão tentando tirar essa cara da borracha para poder tirar esse porro. Será que nós tira ele? Vamos pegar um mago. E aí, garoto, ó. Uma borracha tirada de acordo. Fique no arco, irmão. Vamos ver a situação. Rapaz, olha que maravilha, ó. Olha que legal. Ziradinho. Essa carabóia eu vou manter, ó. Vai manter? Vou. Entrada de ar, né? Porque o banheiro vai ficar aqui, ó. Aí você para no lugar. E você abre o carabóia. Tem toda a ventilação. Chique, né, Urtman? Chique. Noel, o que que você achou, hein, Noel? Dá tarde. O que que é isso aí, Noel? Pessoal do céu. Nós tiramos o trem aqui, ó. Tiramos o trem aqui, esse trem tampo aqui, ó. Igual esse. Caiu espapelado tudo no chão. E eu pensei que era um monte de dinheiro, de dólar. Mas não é. É o manual do carro? É o papel de fábrica do carro. Olha. É muito papel. Todas as especificações, medidas do carro. Tem tudo aqui, gente, ó. Olha lá. Todas as medidas de fábrica, ó. Legal. Olha. PTB dele. Tudo. É o manual, né? É. Tem todas. Tudo do carro tá aí, ó. Chacias, hein. Guardar, né? Documento. Oi? Tá pelado da fábrica. Todos os testes, tudo certinho. É muita letrinha pequenininha. Vamos deixar pra ler outro dia. Vamos trabalhar. Bom trabalho. Você vai? Vai dar um rolê com ele desse jeito? Me liga, choveu e molhar dentro, né? Mano, mas se molhar, vai ser pouco. Só umas três gotinhas só. Eita, que esse ônibus tá ficando só a caveira, só o chassi. É. Vamos passear, deixar ele aqui despenado. Depois vai ter que empatear e montar. Galera, tá ficando assim, ó. Ó. Já tiramos vidros, as janelas. Tiramos o forro. Em cima. Embaixo. Olha como é que está ficando. A barca do Noel e Selma. Olha aí. A nova barca. A nova barca. 2.0. Olha aí, ó. 4 por 4. E aí, Selma, o que você tá achando? Estão destruindo o seu ônibus? Estão destruindo o meu ônibus, o meu micro, gente. É. Pra ficar bonito, tem que destruir pra reconstruir. Mas a vez tem que ficar feio pra depois ficar bonito. Eu falei pra ela que eu nunca fui feio. Eu já sou bonito. Bora. Peguei. Ih, vai cair dentro de mim. Peguei, 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 peguei. Vai cortar. Peguei. Nossa, onde vai ser o climatizador? Olha quanto ferro. Aqui, ó. Corta aqui, ó. Eu tive que cortar no meu também. Corta esse. É. Não, mas esses dois aqui pelo tamanho de climatizador você nem vai precisar tirar. Esses daqui, ó. Você vai ter que colocar uma barrinha aqui pra você ir parafusar. Eu acho que tirar só um também. Você vai ter que tirar os dois aqui, ó. Isso aqui, porque esse aqui é uma chapa, ó. Você vai ter que tirar tudo. É verdade. Porque ele é solto aqui, ó. Tá vendo? Ele só é soldado aqui, ó. Ó. Se você cortou aqui, já era. Ele destaca. Uma lixadeirinha. Vamos cuidar pra não pegar em cima. Vai ver que depois vai ficar. Vai ter que ir com um lugar por causa disso aqui, ó. E aqui é uma base, tá vendo? Você não pode cortar. Pessoal, como vocês sabem, ó. Selma e Noel tem a barca, que é esse daqui, que está montadinho, que eles viajam. E eu vou mostrar pra vocês agora a próxima casinha deles. Olha aqui, gente. Apresento a vocês a barca 2. Eu não sei se vai ser barca ou nome, tá? Eu que estou falando aqui. Mas olha que lindo. Eles compraram um Volare 4x4. Quando eu e o Paulo foi procurar o Juca, a gente queria um 4x4. A gente chegou a pesquisar. Mas naquele momento, financeiramente, pra gente não era possível. E aí a gente achou o Juquinha, que está aqui. Somos apaixonados por ele. Ele é assim, nossa casinha, o nosso carro. O nosso lar é o Juca. Somos muito gratos. Noel, o que está acontecendo aí, meu filho? Sorte com esse parafuso aqui, moço. Bora, moço. Sorte, moço. Vamos destruir esse tipo de novo. Céu, obrigado. Esse aí tem que enfiar o tempo atrás. Tchau, pessoal. Ó, ó, ó. Quebrou. Céu, Manoel, coração. É eu. Só aí nos trabalhos? É. Estamos destruindo e construindo. É. Algum vergonha. Onde que for? Vamos esconder aqui. Vamos esconder. E aí, o que você está achando de desmontar novamente? Dá uma emoção, né? A vontade. Despertou aquela vontade que nós... Tinha não. Nós tende, tem um 4x4. É, eu falei pra eles quando a gente estava procurando o Juca. Procurou um 4x4. Mas financeiramente não foi possível. Mas somos muito felizes com o Juca, né? Temos intensada no futuro aí. O Nenê está gravando, ó. Quem sabe no futuro, com a ajuda de vocês. É. Divulgando o nosso canal, compartilhando, falando com todos os amigos e familiares. É, aumentando a nossa comunidade. Aumentando a nossa comunidade. Essa aí é a família Juca, né? Ajuda esse casal, né? É. E futuramente a gente montaremos, né? Um 4x4 aí. Tem possibilidade. É. Quem sabe. Amém. Amém. Isso é aventureiro. Imagina no 4x4, hein? Vixe Maria. Vai ter muito conteúdo. Segura. O Juquinha já entra nas estradas de terra. Não tem. Imagina em um 4x4, hein? Não tem miséria, né? Coração com o Juca. Verdade. Não tem dó não, filho. Calma, pode ver. Ai, coração. Esse tem a diferença aqui do Juca. Ó, o Juca aqui é um vidro, né? E o deles é fechado. E o deles é fechado. Ah, que legal. Outra coisa também, pessoal, que eu notei a diferença aqui, ó. Ele não tem a caixa de roda igual o Juca tem. Por quê? Porque ele é bem mais alto. Então, ele não tem. Ele só tem essa parte aqui, que é o tanque, né, Selma? Mas é bem... Nossa, não vai nem fazer diferença na construção. Vai ficar embaixo da perna. É, pessoal, aqui vai sair um novo projeto, hein? Com a ajuda da família Juca. Eles já tiraram os dois alçalpão também, ó. Daqui e dali. Esse também tem dois. O Juca é um só. Pegar a experiência um pouco deles aí, que já montaram, né? É, porque a barca, vocês já compraram montado, né, Selma? Então, vai ser a primeira experiência de vocês em montar o motorhome, né? Ah, que legal. Olha o Lara aqui, Lara. O que você quer falar? Oi? Pra quem? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Pessoal, e a barca, eles vão colocar a venda, tá? Então, se alguém tiver interesse, já está montadinho, documentado, tudo certinho. Só pegar e sair andando. Vou mostrar pra vocês agora aonde a Isabela está. Ó, hoje é segunda-feira, dia de estudar, né? Dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem. E aí, terminando o dever? Mãe, você não sabe se eu tenho esse daqui, é o último desse pra mim. De português. De português pra ir pra história. Muito bem. Isso aí. Ó, baguncinha básica que a senhorita Lara fez. Nós fizemos uma pausa pra preparar um tereré. Ó. Ô, Selma. Oi. E aí, o Mercado Livre chega hoje? Ah, é verdade. Tá pra chegar hoje. E o que você comprou no Mercado Livre? Conta pro pessoal. Eu comprei seis caixas de tereré. Tereré. E duas bombas. Três bombas. É, meu povo. Mais um, ó. E um copinho, porque só tem um tomalhão. Ah, vocês compraram copo também? Aí sim, hein? Mais uma família. Mas é muito bom. Que ensinamos a tomar o tereré. Quem não conhece, experimente. Que vocês não vão se reprimir. É muito bom, né? É muito bom. Muito refrescante. É muito bem pra saúde. É isso. A Samara me falou. O intestino funciona. Verdade. Né? E é muito bom. Ah, é... Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Bora. Chegou a hora do almoço. Todo mundo aqui se alimentando. Tá boa a comidinha, coração? Ótimo. Bora comer. Estamos indo comprar álcool 70% e cravo. Porque a gente vai fazer o repelente com a citronela que tem aqui. A gente não tem. Eu tenho um álcool ali, mas é aquele álcool 46%. E precisa ser o 70%. Estamos indo aqui no mercadinho ver se tem. Família completa indo ali no mercadinho. Pessoal, no terceiro mercadinho a gente achou o álcool 70% e o cravo. Olha, gente, que lindos. Então, vamos fazer primeiro a divisão do álcool. 500 e 500. Vai a garrafa toda, mãe? Não, metade e metade. Metade em uma, metade no outro. É que é a garrafa pequena, né? É. Agora, nessa garrafa menor, a gente vai colocar o cravo. Será que eu vou derrubar? O cravo da Índia? Isso, o cravo da Índia. Ih, mãe, eu acho que não desceu, não. Não, né? Tá travado. Vamos ver aqui. É, vou ter que colocar na mão mesmo. Pediu 50... 50 gramas do cravo da Índia. Como não achei um saquinho com 50, eu comprei 5 de 10. É, galerinha. Ó, pessoal. Então, aqui na garrafinha tem o álcool e o cravo. Então, esse a gente vai deixar reservado. Vamos lá, pessoal? Bora pegar a citronela? Bora! Ó, aqui tá o pé. E aí, agora a gente vai cortar. Vamos, filha? Tem que ser bem baixo, meu amor. Ó, pegamos até a balança pra gente pesar 200 gramas de citronela. Agora tá aqui. E agora a gente vai cortar e colocar no vidro de álcool. Ó quem veio auxiliar a gente. Né, Lara? Você tá colocando no potinho? Coloca a citronela no potinho. É, ela tá colocando água. Isso. É a citronela. Falei pra Bely deixar ela colocar que é pra coordenação motora dela. Coordenação motora fina. Não coube mais. O vidro de álcool está cheio. E aí, a gente tá guardando isso daí, né, filha? Pra tia Selma, que ela também vai fazer. É? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse nenenzinho fez hoje, pela primeira vez, xixi no piniquinho. Né, Lara? Cara, você tá fazendo xixi no piniquinho? Tá? Tem um ano e dez meses esse nenê. Será que eu vou conseguir desfraudar ela? Ó, tá de calcinha, ó. Tomara, né, filha? Vai sair da fralda, né, meu amor? Vai apertar? Vai apertar? É, tá apertando minha balança. Pessoal, então, tá aqui, ó. Álcool e cravo da Índia. Álcool e citronela. Eu coloquei o tanto que coube aqui dentro da garrafa. Não coube os duzentas gramas que pediu. Então, irei guardar agora, porque a receita pede pra guardar num local onde não pegue raios de sol, num lugar escuro. Então, eu vou guardar lá dentro do Juca por dez dias. E aí, todo dia pede pra você vir e chacoalhar ele. Então, daqui dez dias a gente volta a falar com vocês sobre isso. Obrigado pela ajuda, viu, mocinha? Ó, e os trabalhos aqui não parem, pessoal. Tá aqui, ó. Os dois, firme e forte aqui na desmontagem. Vocês estão tirando um assoalho agora? Tiramos a lateral com o Juá, tirou o fundo aí, tiramos a lateral pra fazer o isolamento aqui por baixo dessas... Não tem que pegar tudo. Ó. E aí? Opa, finalizamos por hoje. Hoje chega? Hoje foi desconstruir, né? Pra depois construir. Depois, Noel, a Selma, construir. É. Olha aí, né? É, aí. Tô achando que vocês vão ter que viajar um pouco e voltar pra cá, hein? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, ó, aqui que o Noel falou, ó, lá. Fala lá. Ó, tiramos toda aquela lateral, as laterais, os vidros. Tiramos aqui os... A salpão aqui, a entrada de ar. Tiramos todo o teto. Aí. O João Noel já tinha soltado o piso, a gente já terminou de soltar os últimos parafusos. Diagnóstico de hoje, meu amigo? É, rendeu. Deu certo. De manchar foi bom. O Paulo não trabalha, mas ajudou um pouquinho? Agora? Não, trabalhou foi muito. Agora é o seguinte, vamos combinar aí pra vocês viajar um pouco e voltar pra cá pra ajudar a refazer. Se você gostou de marchar, vai ter que ajudar a fazer. É, eu acho que eu arrumei pra cabeça, hein? Arrumou pra cabeça, né? A gente veio com todo prazer. Não, mas eu acho que quando a gente voltar lá de cima, dessa expedição que iremos fazer, eu vou fazer o tour dessa casa completa já. Eu acho que ele vai me buscar, hein? Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça de ativar as notificações. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Curte, compartilha. Porque precisamos de vocês para crescer mais esse canal e a gente sempre mais adiante trazendo conteúdos legais, coisas legais, tá bom? Ficam com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Por que, não é? Porque com Juca e família é só alegria! Valeu! Juca é sua família no canal pra sonhar Uma história sempre cheia de amor no ar